Música É necessário que os homens cuidem da sua saúde em virtude de algumas patologias que começam a acontecer em determinados momentos da vida do homem. Nós sabemos que uma das principais patologias de interesse masculino é o câncer de próstata, que deve ser tratado como uma doença extremamente grave, então ela merece muita atenção, e os homens devem procurar o seu urologista de formas periódicas a partir de algum determinado tempo da sua vida para fazer exames de rastreamento e fazer a prevenção do câncer de próstata. O câncer de próstata, característicamente, é uma doença insidiosa, que inicialmente não tem sintomas. Então as orientações são que o homem procure o médico urologista com o intuito de fazer o diagnóstico precoce a partir dos 50 anos de idade. Nós sabemos que existe uma incidência do câncer de próstata conforme o homem envelhece. Então a população em geral, a partir dos 50 anos de idade, deve procurar o urologista e os homens com história familiar de primeiro grau, pai ou irmão com câncer de próstata, a partir dos 45 anos de idade e todos os homens da raça negra. Com relação aos fatores de risco do câncer de próstata, são três bem documentados. Nós sabemos que o homem, conforme envelhece, ele tem um aumento da chance de ter o câncer de próstata, então a idade é um fator importante como fator de risco. Nós sabemos que os homens da raça negra têm um fator de risco aumentado de ter câncer de próstata e a história familiar. Então são os três fatores bem determinados para o câncer de próstata. Alguns estudos mostram que homens sedentários, obesos, também têm uma predisposição maior de ter câncer de próstata e está relacionado também com a alimentação. Alguns países com consumo maior de gordura tendem a ter a incidência maior de câncer de próstata. Quando a gente fala de prevenção do câncer de próstata, nós sempre nos incentivamos o homem a ter uma atividade física regular, uma alimentação saudável e a perda de peso. E quando fala de prevenção, a gente orienta a prevenção como o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Por isso que nós orientamos que os homens, sempre a partir dos 45 ou 50 anos de idade, procurem o urologista para fazer o rastreamento, fazer os exames para o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Então, quando a gente fala em prevenção, é que o homem procure cedo o urologista para fazer os seus cuidados com a saúde. Devido à campanha Novembro Azul e à orientação, os homens hoje procuram o urologista já com o intuito de fazer o PSA e o toque retal. Então, a gente vê que com essas campanhas, diminuiu muito esse preconceito com a realização do toque retal, que nada mais é do que um exame físico extremamente simples e rápido de ser realizado, que nos traz muita informação com relação ao tamanho prostático, a densidade prostática e a presença ou não de nódulos, que a presença de nódulos ao toque retal seria um indicativo da possibilidade de um câncer de próstata. Problemas, as doenças da próstata? Nós vemos, marcadamente, duas patologias muito frequentes no homem. Nós temos a hiperplasia prostática, que é o aumento prostático benigno, extremamente comum, que pode acometer até 80% dos homens a partir dos 40 anos de idade, que pode causar sintomas urinários, de obstrução urinária, de alteração do padrão miccional, não estando relacionado ao câncer de próstata. E nós temos o câncer de próstata, que está relacionado a uma patologia maligna, que tende a ter um crescimento prostático, porém, de ponto de vista invasivo das estruturas ao redor da próstata e, frequentemente, com metástases à distância. O paciente que teve o diagnóstico do câncer de próstata, ele tem que ser avaliado, pois há múltiplas opções de tratamento ao câncer de próstata. Mesmo um homem com uma patologia inicial, com uma doença inicial, ele pode ser até tratado com acompanhamento, sendo avaliado de forma periódica, com exames e biópsias periódicas, para avaliar se esse câncer de próstata vai ter uma progressão ou ele vai se manter estável. Alguns homens com uma característica um pouco mais agressiva do câncer de próstata pode ser tratado com o intuito curativo, com cirurgia ou radioterapia. E alguns homens, às vezes, com diagnóstico já tanto quanto tardio, com uma doença mais avançada, pode ser tratado a partir de hormônios, com o intuito de reduzir a testosterona, que é o hormônio masculino, que tem uma influência extremamente importante na evolução e no crescimento do câncer de próstata. O paciente que foi diagnosticado com câncer de próstata e foi submetido a um tratamento, ele, com relação ao tratamento, pode ter algumas possíveis consequências do tratamento, tanto a cirurgia quanto a radioterapia ou a hormonioterapia, elas, infelizmente, podem causar algumas alterações na vida do paciente. Então, relacionado a cada tratamento, o paciente vai ter que ter alguns cuidados no pós-operatório. Mas, de modo geral, os pacientes tendem a levar uma vida totalmente normal, podendo exercer suas atividades profissionais e atividades de lazer de forma habitual. E, após o tratamento prostático, nós fazemos um acompanhamento com o exame de sangue chamado PSA, que o homem conhece, que ele fez previamente ao diagnóstico, para avaliar se esse câncer realmente está sendo tratado e se encaminhando para a cura. Após o paciente ser diagnosticado com câncer de próstata e ser submetido ao tratamento, caso ele faça um procedimento cirúrgico, ele vai fazer a dosagem do PSA no pós-operatório a cada três meses durante o primeiro ano, após a cada seis meses até o terceiro ano e, de forma anual, até o décimo ano. Se o paciente for submetido à radioterapia, que é uma outra opção de tratamento ao câncer de próstata, ele também fará exames de PSA de forma seriada, para a gente avaliar qual vai ser o PSA mais baixo após o tratamento da radioterapia. Eu falo que é uma grande diferença entre o paciente que faz a cirurgia para o câncer de próstata e a radioterapia, porque o paciente que retira toda a próstata, o PSA esperado no pós-operatório é zero. O paciente que faz a radioterapia, nós não sabemos exatamente qual vai ser o PSA mais baixo, então a gente vai fazendo um acompanhamento de forma periódica, em alguns casos trimestral ou semestrais, para avaliar qual é o PSA mais baixo nesse período, que a gente vai considerar como o PSA de base e vai ser o nosso PSA de referência para poder acompanhar aquele paciente e garantir que a radioterapia também foi eficaz na cura do paciente. O câncer de próstata, característicamente, ele é uma doença que tem uma correlação genética extremamente importante. Nós sabemos que o gene implicado no câncer de próstata também pode estar associado ao câncer de mama. Então, a história familiar de uma irmã ou a mãe do paciente com câncer de mama, também nos alerta que esse paciente também possa ter um risco maior de câncer de próstata. Porém, o câncer de próstata, ele não traz um risco maior para outras patologias malignas. Ele não teria uma relação e nenhuma predisposição a que o paciente pudesse ter outros tumores do organismo. Com relação aos exames para o rastreamento do câncer de próstata, estão extremamente consolidados o PSA e o toque retal, mas, em alguns casos, na dúvida, nós podemos complementar o exame com uma ressonância nuclear magnética de próstata que vai nos dar alguns subsídios para até poder indicar uma biópsia a este paciente para realmente poder fazer o diagnóstico. Nós sabemos que, quando falamos de rastreamento, são exames que podem nos dizer que aquele paciente tem câncer de próstata. Porém, o diagnóstico definitivo, a comprovação, vai ser a partir da biópsia prostática, feita a partir da coleta de 12 fragmentos prostáticos, que serão analisados pelo patologista, e aí sim, se positivo, confirmado o câncer próstata, o paciente vai ser encaminhado ao tratamento adequado. Os homens que se amam e amam seus familiares, procurem se cuidar e tratar bem da sua saúde para cuidar dos seus entes queridos. Procure seu médico de confiança e faça os exames adequados para o diagnóstico precoce do câncer de próstata, pois, se cuidando, nós poderemos cuidar de todos que estão ao nosso redor. Meu nome é André Rodrigues, sou médico urologista, faço parte do Novembro Azul da campanha Viva Mais! Viva Mais! Uma campanha da Som Maior 48 e A Tribuna. Oferecimento Santê Cirurgia Plástica e Medicina Integrada. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Unesc 50 anos. A nossa universidade. E Vitalis Farmácia de Manipulação.